A gente fala agora sobre o movimento durante esse final de semana, que foi um movimento tranquilo na volta então do litoral para a capital. A chuva acabou afastando os turistas que evitaram descer a serra neste feriado. Quem aproveitou o feriado da Padroeira do Brasil para descer a serra, encontrou um trânsito tranquilo na volta para casa. Com o movimento considerado normal, os motoristas não enfrentaram grandes congestionamentos. Para a Polícia Rodoviária Estadual, o feriado teve um balanço positivo. A Polícia Militar do Paraná se prepara para que nesses feriados ela receba uma média de 500, de pelo menos 500 mil turistas que vêm curtir o feriadão prolongado, que antecede o final do ano. E o que se viu foram poucas pessoas descendo em decorrência do tempo e dessa chuva contínua no feriadão. Então foi tudo muito tranquilo da parte rodoviária. As fiscalizações compreenderam as PRs que cortaram o litoral do Paraná. Durante o patrulhamento e abordagem nestas rodovias, dois veículos com alerta de furto foram recuperados. Foi uma abordagem em Guaratuba, onde foi recuperada uma caminhonete L200, produto de furto da cidade de Guaratuba mesmo, na data de sábado. E na Alexandra Matinhos, uma abordagem de um veículo Renault Clio, que também foi recuperado por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Esse Clio, produto de furto no município de Paranaguá, ocorreu na quinta-feira. Durante a operação da Padroeira, uma morte foi registrada no quilômetro 2 da PR-508. Um homem foi encontrado caído na marginal da rodovia após ser atropelado. Esse motorista se evadiu do local, as equipes do BPRV fizeram o atendimento no sentido de preservar o local do crime para que as equipes da Polícia Científica fizessem todo o trabalho necessário. E esse indivíduo foi identificado, monitorado e abordado na sequência pelas equipes de inteligência da Polícia Militar em conjunto com o COP da Polícia Civil. Foi encaminhado a Polícia Civil de Paranaguá para as providências cabíveis e está respondendo pelo crime. As chuvas acabaram afastando os turistas que tinham como intenção vir para a praia no feriadão. Mas mesmo assim, a Polícia Rodoviária Estadual realizou algumas notificações e também orientações para os motoristas que trafegam pelas rodovias que cortam o litoral do Paraná. Então tivemos aí, das que se destacaram, 17 notificações do artigo 204, que é quando o motorista deixa de guardar o acostamento para fazer a conversão à esquerda. Então aquele motorista que precisa fazer a conversão à esquerda e para no meio da via, e isso é preocupante, porque ele acaba causando todo um transtorno ali para o fluxo da via, acaba podendo ocasionar outros acidentes ali de uma batida, uma colisão traseira ou mesmo um engavetamento de vários veículos. Então nós tivemos 17 notificações nesse sentido. E a segunda infração que mais ocorreu foi a de sinais luminosos do veículo, ou falho, ou queimado, ou alterado. Nós tivemos 10 notificações aí no feriadão. A previsão é que nos próximos dias as chuvas continuem na região. Por isso é importante estar atento às revisões e orientações da Polícia Rodoviária Estadual, para que se tenha um trânsito livre de acidentes ou ocorrências mais graves. São chuvas que costumam ser muito fortes, muito intensas, mas que demoram aí cerca de 5 minutos, 10 minutos no máximo, e aí passando essa pancada maior de chuva, o motorista pode redobrar a estrada. E eu digo parar em local seguro também em um posto de combustível. Lembro que o acostamento não é o local mais indicado. O acostamento é um local emergencial, onde o veículo deve somente parar em caso de estrita necessidade. A gente vê então que as estradas aqui do nosso litoral não tiveram tantos motoristas assim, como seria normalmente no final de semana de sol, no final de semana de calor, mas mesmo assim muitas pessoas vieram aqui para o litoral, vieram aqui para a nossa região. Eu queria inclusive conversar com você aí de casa a respeito de uma situação que aconteceu e muito durante esse final de semana. Alguns motoristas reclamaram de buracos na BR-277, buracos esses que acabaram então causando prejuízos, danos aos veículos, inclusive em algumas publicações, em algumas postagens nas redes sociais, muita gente falando que mais de 10 veículos estavam no acostamento com o pneu furado por conta de um buraco na rodovia. A gente vê na verdade na BR-277 hoje diversos buracos. Inclusive ainda mais, melhor dizendo, durante aí vários dias de chuva e acabam se formando novos buracos na pista. Então foi exatamente isso que aconteceu. Muitos motoristas acabaram caindo nesses buracos, furando os pneus dos carros, uma situação muito perigosa. Ali na rodovia, ainda mais no quilômetro 21, onde esse incidente estava acontecendo, é um local ali onde não há tantas curvas, já passando pelo município de Morretes, então realmente uma situação bastante perigosa. A gente até alerta aqui para que as autoridades tomem cuidado, tomem uma providência a respeito dessa situação, porque os motoristas continuam na pista, os motoristas continuam na rodovia e isso deve ser consertado o quanto antes. Inclusive, eu fui uma das vítimas durante a noite da última sexta-feira, uma situação realmente bastante perigosa na BR-277. Obrigado.